Eu, eu achei o calor das pessoas. Oh, gostei. Solta, seres humanos, tudo bem com vocês? Eu estou de boa. Espero que esteja de boa para todos vocês. E o vídeo de hoje, família, será um vídeo muito, mas muito top. Começa como? Já deixando aquele seu like no início do vídeo para fortalecer a Ubu aqui e tal. Deixa aquele seu like, não deixa para depois, porque aí você se esquece, já sabe disso. E se for novo aqui no canal, seja muito, mas muito bem-vindo a esta família. É só inscrever e ativar o sininho das notificações que é grátis e rápido. Estará a ajudar muito a este canal, assim como para mim, né? Então, o vídeo de hoje, família, será um vídeo reagindo a uma europeia que prefere o Brasil. Por que ela prefere o Brasil? O que ela viu no Brasil? Porque vocês sabem que o Brasil está mudando a vida. Brasil, está mudando muita coisa, está deixando pessoas mais apaixonadas pelo próprio Brasil. E se é mais de logo, deixa aquele seu like, inscreva-se no canal e bora para o vídeo que deve ser muito, mas muito interessante. Oi gente lindo, estou de volta, meu nome é Marie Mirz, e na verdade eu comecei este canal no ano de 2016, mas na época fiz poucos vídeos e parei. E agora decidi voltar com alguns assuntos diferentes. Ok, ok, já gostei. Na época eu fiz vídeos em inglês e desta vez... Ela explica que fazia vídeos em inglês, hein? ...fazia em português. Então vamos lá, vamos, espero que vocês me entendam bem. Oh, mas eu percebo que ela já fala melhor em português, fala bem, dá para perceber, é um bom português nesse caso, né? O assunto do vídeo de hoje é uma pergunta que as pessoas sempre me perguntam aqui no Brasil. Por que uma europeia quer morar no Brasil? É. Porque as pessoas me perguntam por que muitos brasileiros querem morar na Europa ou nos Estados Unidos. Então nesse vídeo eu vou dar uma resposta. Primeiramente, eu penso assim, somos todos diferentes, temos necessidades e diferenças diferentes. Então eu pessoalmente, quando eu vim para o Brasil, eu tinha 25 anos e eu estava procurando algo além da carreira. Muitos europeus se focam muito na carreira, o que é ótimo, mas eu estava procurando mais. Gostei. Primeiramente procurando felicidade. Ela já mostrou até aquele instinto brasileiro, mano, sem limites. Vai até a última estação e tal. Ela fala que não é exatamente a carreira que ela procurava no Brasil, porque muitos europeus se focam somente na carreira. E ela queria muito mais que carreira. Então, foi para o Brasil. Então vamos saber o que mais, né? Autoconhecimento, amor, família. E claro que eu quero uma carreira de sucesso também, é muito importante também para mim, ser uma mulher independente e tudo. Mas... Mas estava também pronto para encontrar a pessoa certa para mim, para criar uma família. Uou, pessoa certa para criar uma família. Será que é um brasileiro que está aí na lista? Que eu já sei que parece um brasileiro, mano. E infelizmente, quando vim para o Brasil, dois meses depois da minha chegada, eu conheci meu marido. Opa! Eu sabia, eu sabia, o Brasil! Opa! Que agora estamos esperando o nosso primeiro filho. Eu estou esperando o dia de seis meses. Parabéns, parabéns, parabéns. De brasileiro, hein? E... Então, o que eu estou querendo dizer é... Tudo depende do que você está procurando. Os porquês. Outra coisa é que... Eu sempre me achei uma pessoa mais emotiva do que um europeu do norte médio, tá? E aqui no Brasil, eu me sinto mais em casa, porque eu sinto que as pessoas são um pouco mais parecidas comigo nesse aspecto. E também para mim, família, é muito importante para os brasileiros também. E... Não sei, eu acho que aqui eu achei o calor das pessoas. Oh, gostei! Gostei! Ela se liberta mesmo para falar, né? Para tirar aquilo que exatamente sente pelo Brasil. Ela já fala, mano, se sentiu em casa, estar no Brasil. Se sentiu livre, né? Como ela fala. Se sentiu como outra personagem, né? De ter mais uma família. De ter aquela família que está sempre agarrada. Que você sabe que os brasileiros... Mano, qual é outro país, mano? Que é tão top assim fora do Brasil? Eu não conheço. O que eu não estava sentindo tanto assim na Europa, sabe? Eu acho que as pessoas são muito mais práticas, muito mais... Um pouco mais frias, né? Eu já sabia que diria isso. Eu estou morando no sul do Brasil. E no sul do Brasil as pessoas são mais parecidas com europeus. Mas mesmo assim, europeus... Virou gaúcha! Eu não sei se inventei essa palavra agora, mas... Eu espero que vocês entendam. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, no Rio de Janeiro, para mim seria... Um pouco difícil. É demais para mim. É exagero. Mas aqui no sul do Brasil é um equilíbrio perfeito. Tem um pouco, eu acho. Tem um pouco desse lado europeu e tem um pouco desse lado brasileiro. Mistura. Então, para mim é... Literalmente, é o melhor lugar para estar. E também, claro, eu sou da Estônia. Estônia. Estônia é um país super frio. É, mano. Muito frio, mano. Estônia é frio mesmo. É um país escuro. No inverno, inverno é bem longo. O pôr do sol é umas 15 horas. Oh, 15 horas. Então, temos pouquíssimo luz durante os dias. E para mim faz muita diferença. É muita diferença mesmo. O seu humor muda bastante. Eu acho que as pessoas nos países onde tem mais calor, mais luz, são mais alegres. Alegres, divertidas. E eu sou uma pessoa alegre e gosto de estar com pessoas alegres também. Muito bom, muito bom. Então, primeiramente, o calor das pessoas. Em segundo lugar, o clima. Ok. E a luz aqui. Claro que a natureza do Brasil é maravilhosa também. Muito. E também a vida é muito mais relaxada do que na Europa. As pessoas, eu acho que... É, eu imagino que vocês brasileiros falarem que, ah, mas tem muita festa. Tá, mas na Europa é o contrário. Tem trabalho demais. É, ela já explicou um pouco exatamente como ela cita a carreira, né? É tipo, a pessoa trabalha, é como se fosse um único foco. Trabalho, casa, né? Trabalho, não há aquele tanto divertimento, né? Passejo, família, aquele momento de lazer, sair, conhecer mais coisas. Então, na Europa tem menos disso, pelo que eu estou a perceber. Então, ela, ficando no Brasil, percebeu que tem mais oportunidade de ela poder se libertar, de ela poder passear, de ela poder fazer muito mais fora da própria carreira. Que é carreira, casa, ir para o trabalho, casa, ir para o trabalho, casa, né? Muito, muito foco nessa área da vida. Que é importante, mas eu, pessoalmente, preciso de equilíbrio na minha vida. E eu acredito que aqui no Brasil, eu consigo isso. E, como eu já mencionei, foco na família. Família? Eu não tive uma família muito tradicional, quando eu era criança. E, para mim, sempre foi muito importante. Sempre foi muito importante para mim. Eu sempre imaginei criar uma família mais tradicional. E agora, com o meu marido, temos a nossa família, mas também ele tem uma família enorme. Nossa, já é uma família enorme, mano. Enorme mesmo. Minha família é muito pequena. E todo mundo é muito próximo. Todo mundo se vê muito, se comunica muito. Então, eu acho que a vida fica muito mais linda. Mais top. De verdade, eu acho que a família é a chave. Concordo com ela, quando ela fala que a família, mano, não é nada melhor que você ter aquela família acolhedora, uma família unida, uma família que um final de semana vocês podem se avistar. E não leva muito tempo para vocês se avistarem, né? Ficar um domingo, de churrasco, um final de semana, em passeio. Mano, é a melhor coisa, mano. Família é tudo, família é tudo. Eu falo para muitas coisas. É importantíssimo para mim. Então, é isso. Então, essa é a minha resposta. Ah, e claro, e... O Brasil tem muito potencial. Eu sempre falo para os brasileiros, quando eles falam sobre corrupção, sobre problemas com segurança, etc. O que é horrível. Mas, o Brasil tem tanto potencial para crescimento e está crescendo. Cada vez mais, né? Está melhorando. Eu quero que os brasileiros vejam isso. De verdade. Esta parte que eu quero também destacar, que sabemos que muitos brasileiros, muitos perguntam. Por que vocês reagem sempre, Brasil? Por que sempre falam de Brasília? Mano, eu acho que os brasileiros tinham mesmo esse orgulhar. São muitos países, é muita gente fora, seja na Europa, Ásia, na própria América. Países fora, olhando para o Brasil como um país tão, tão, tão perfeito. Sabemos que não há perfeição, né? Tem seus altos e baixos, tem suas coisas positivas e negativas. Mas, o Brasil é um país que as pessoas olham, tipo... Nossa, eu me sentiria à vontade, eu me sentiria em casa, estando naquele país. Os brasileiros tinham mesmo é que se orgulhar, de ver nós, mano. Se espelharam no Brasil, que é uma das maiores influências de Moçambique. Não há outro país que o Moçambicano. Você pergunta, mano. Onde é que você gostaria de morar? Sempre vai falar Brasil. Brasil. Porque quando olha para o Brasil, diz, nossa, ali parece a terra prometida, mano. Como eu sempre falo, a terra prometida, hein? Eles estão melhorando e o engraçado é que o brasileiro vai para a Europa ou Estados Unidos para enriquecer ou pensando que vai enriquecer ou por questões econômicas. Eu sei que também por questões de segurança e tudo isso, mas aqui no Brasil tem muitas oportunidades para você se enriquecer. Nada é fácil, nenhum lugar é fácil, mas eu sinto que aqui no Brasil tem muitas oportunidades maravilhosas. E vocês, brasileiros, estão gostando de morar aqui no Brasil ou estão querendo ir para outro lugar. Europa, Estados Unidos, né? América do Brasil. Estão querendo ir para aquele lugar. Então, escrevam nos comentários, deem um like, se inscrevam no canal porque agora vai ter um vídeo por semana. eu espero ver todos vocês. Tchau, tchau. Nossa, gostei, gostei, gostei demais, mano. Eu não vou muito alongar porque ela falou é tudo, mano. quando as pessoas de fora do Brasil olham para o Brasil como um país que é muito unido, as famílias são unidas, são pessoas que se divertem muito. Ela falou da carreira, é aquilo que acontece nos Estados Unidos, também que eu tenho acompanhado, eu acompanho várias pessoas nos Estados Unidos, que é as pessoas quando saem do Brasil para a Europa, a coisa que mais vai se destacar é enriquecimento, né? Falam de dinheiro, as pessoas buscam dinheiro, mas tem certas coisas que ficam e fazem falta. Que é o quê? Ter aquela família, aquela união, ter aquela diversão em família, um dia de churrasco, o que eu vejo que é bem raríssimo nas famílias brasileiras que estão nos Estados Unidos. lá é muito mais tipo dinheiro, condições de vida melhor, né? Mas quando o assunto é aquele instinto, mano, aquela coisa que os brasileiros fazem não tem igual, mano. Não tem igual. Que é um dia, né? Tá num barzinho, parece uma família, mesmo se encontrando no mesmo dia, né? Se conheceram ali, já estão aí a dançar, estão aí assim, a se alegrar, mano. É só o Brasil, mano. É só o Brasil. Então, ela pode mostrar um pouco, né? Que não é tudo também, o dinheiro não é tudo, né? Importa também a família, a liberdade, poder ver muito mais fora da carreira. Mas é isso aí, família. Obrigado por ter assistido. E não te esqueça, né? Ela falou também sobre as oportunidades, que o Brasil também tem oportunidades que nós, moçambicanos, olhamos e os brasileiros parece que nós estamos a ver, né? Mas tem várias oportunidades também de enriquecimento, né? Que é muito fácil empreender, que o FOMO tem como trabalhar com internet, marquete digital, é muita coisa, muita coisa mesmo. Criar um negócio, é muita coisa mesmo. Mas, obrigado por ter assistido. Diga aí nos comentários, né? Sua visão, o que você achou certo, o que você achou errado, que cada um tem direito, né? De falar aquilo que acha perante a este vídeo. Não te esqueça, não importa o que tu tenhas feito, deixa de fazer, Deus te ama mesmo assim, mas faça deste ano um ano incrível. Beijão no coração, até o próximo vídeo, deixa aquele seu like e fui!